Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu ensino pra vocês aqui a como estar conectando o... o seu celular no seu computador né? Para estar fazendo isso, é bem simples tá? Você vai precisar de um cabo USB, tá? Que tenha as duas entradas, tanto a do seu celular como a entrada USB do computador tá? Pode ser USB tipo USB da sua entrada, vai dependendo do seu computador tá? No meu caso aqui eu vou usar esse cabo aqui, tá? Vocês podem ver que veio USB na mão e USB tipo 5, na outra ponta, tá? Vou estar conectando aqui na entrada USB do aparelho, do computador. Depois de conectar aqui, eu vou estar conectando no celular, tá? Conectei aqui, vai para ele clicar em permitir, tá? Clicando aqui permitir, você já pode até deixar seu aparelho mutilado aqui, tá? Vou deixar aqui no suporte. E você vai aqui abrir o gerenciador de arquivos do seu computador, tá? Aqui na série dessa arquivos, você pode vir aqui em este computador. E vai ter aqui, Galaxy A21, que é o celular. Você vai clicar em armazenamento interno. E vai procurar onde está a pasta que você quer passar para o seu computador, tá? No meu caso aqui vai ter a DCM, câmera, e aqui. Vou aqui, clico com o botão direito e vou copiar, né? Se você quiser estar passando direto, você pode recortar, tá? E vou aqui na pasta que eu desejo. No meu caso, minha pasta que eu vou ter esse jeito, vou aqui, clico com o botão direito novamente. E clico aqui com, nessa pastazinha, né? Vou estar aproximando com o botão direito da câmera aqui. Cliquei e pronto. Já vai ter transferido do celular para o computador, tá, pessoal? Você pode fazer isso também com qualquer outro arquivo que você deseja, tá? Vai depender de você fazendo isso. Depois disso, você já pode desconectar, tá? O seu celular do computador e pronto, tá? Bom, pessoal, basicamente o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!